Deus conta contigo, meu irmão, minha irmã, pra fazer a obra dele na terra. Filho, por favor, entenda o que quero contigo. Além de ser teu senhor, sou também teu amigo. Nas tuas horas difíceis, estou sempre a te ouvir. Filho, não temas porque eu, eu estou aqui. Filho, eu te chamei, te escolhi, te lavei com meu sangue. Tenho contigo uma obra pra na pega cumprir. Erga a tua cabeça e não olhes pra trás. Não temas, meu filho, não desista jamais. Porque eu, sem horror, estou contando contigo. Eu conto contigo, preciso te usar. Não temas, meu filho, eu vou te guiar. No fim desta luta, no meu céu de glória, vou te coroar. Eu conto contigo, para semear a minha palavra e fazer brotar. No fim da jornada, contigo as nações, você irá julgar. Deus conta comigo, Deus conta contigo, Deus conta com você. Não desista, não desanimes, não pare. Continue fazendo a obra de Deus enquanto vivei. Eu te chamei e te escolhi, te lavei com meu sangue. Tenho contigo uma obra pra na pega cumprir. Erga a tua cabeça e não olhes pra trás. Não temas, meu filho, não desista jamais. Porque eu, sem horror, estou contando contigo. Deus conta contigo! Eu conto contigo, preciso te usar. Não temas, meu filho, eu vou te guiar. No fim desta luta, no meu céu de glória, vou te coroar. Eu conto contigo, para semear a minha palavra e fazer brotar. No fim da jornada, comigo as nações, você irá julgar. Eu conto contigo, preciso te usar. Não temas, meu filho, eu vou te guiar. No fim desta luta, no fim desta luta, no meu céu de glória, vou te coroar. Eu conto contigo, para semear a minha palavra e fazer brotar. No fim da jornada, comigo as nações, você irá julgar. No fim da jornada, comigo as nações, você irá julgar. Você irá julgar. Você irá julgar. O glória. Bom dia. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto